A CIDADE NO BRASIL 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 O pé seu coração me oferece, o pé, o pé, o pé O pé seu coração me oferece, o pé, o pé, o pé, o pé O pé seu coração me oferece, o pé, o pé, o pé, o pé, o pé O pé seu coração me oferece, o pé, 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 o pé O pé seu coração me oferece, o pé, 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 o pé E essa brilhadeira, que a chama é só paixão Concer a alegria, até me conhecer o meu dia Subir a minha vida, lá no meu coração, é tudo que eu queria Eu venho a falar com o amor da bandeira Porque eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio A minha casa, eu não sei da minha cadeira Porque eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio Eu venho a falar com o meu dia, eu não sei você Eu venho a falar com ele, eu não sei a sua Eu venho a falar com o meu dia Oh! Oh! Partiu! Isso é que eu quero é! Isso é que eu quero! Vamos lá! Vai ao pão que possa ser a missão! Vamos lá! Pode, coração, essa brilhadeira, que a chama é só paixão Eu quero parecer a nossa paixão Para sempre eu e você Eu quero parecer a nossa paixão Pela esse pão que possa ser a missão E eu quero parecer a nossa paixão E a dor se ligar no coração Abre ele, derreter É o chumbeiro, o chumbeiro, o chumbeu E o chumbeiro, o chumbeu E o chumbeiro, o chumbeu E o chumbeiro, a chumbeu E o chumbeiro, o chumbeu Um barulho com beijo, beijo na argio Por um gosto de emotion cresça do amor que falou e só ver o populô o populô ou se aceitou a vida ceguia seu amor ou se aceitou o amor que falou e só ver o populô o populô ou se aceitou e swivel e sorvê o complô ou se aceitou ou se aceitou Oh, forro aflanta, o que vai explicar, isso é que é forró, é sim Se não me vai anunciar, oh, forro aflanta Oh, forro aflanta, oh, 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 oh Paixão, precisa com uma luz, e so aço, como minhas asqueiras, de uma dor de riconró Peixão, chama e forte, um amor, e se laço, como maio, paixão Acisa com uma luz, e sobrindo, e sobrindo, e sobrindo, e sobrindo, e sobrindo, e sobrindo Amor, a vida é transformação, e limite é o salário da cadeira Calor que vai no céu e no vagão Oh mano, meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria vem no céu do ar Oh, hey, hey, oh Chega meu corpo e vou atravessar Oh, hey, hey, oh Chega meu corpo e vou atravessar Oh, hey, hey, oh Chega meu corpo e vou atravessar Oh, hey, hey, oh Chega meu corpo e vou atravessar Oh, hey, hey, oh Hey, chega meu corpo e vou atravessar Oh, hey, oh O o o o o o o o é Oh, hey, oh Hey, oh Oh, hey, oh Está chegando o bem mais armado Minha corrida elétrica O bem maluco, vem batendo com o meu corpo, maridão do pé, não me perda, não me perda, não me perda, não me perda. O bem maluco, vem batendo com o meu corpo, maridão do pé, não me perda, não me perda, não me perda. O bem maluco, chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o